Fala aí pessoal, São Paulo 1-0, Arnaldo Ribeiro, Souza e eu aqui no Morovi passando frio e tomando chuva num jogo que o Arnaldo Ribeiro, antes de tudo, vai fazer uma meia-culpa. Arnaldo, por favor. É só o que ele está falando sobre o Daniel Alves. O Daniel Alves jogou a melhor partida dele pelo São Paulo, jogou muito. O fã dos principais responsáveis para essa vitória magra, mas fundamental para o São Paulo e para a Libertadores. Talvez o São Paulo tenha hoje aqui, o Morovi nesse resultado, magrinho, o Souza, conseguido viabilizar a vaga na fase de gols. Só não fazer muita besteira que dá para entrar na fase de gols. Pois é, vou dar outros destaques. Igor Gomes jogou muito bem, na minha opinião. As dois zagueiros piada, jogam demais. Os dois zagueiros jogaram muito. O goleiro foi a bola do jogo, o empate ele salvou. E o Souza, a base do que? O que você falou que definiu o jogo? Antrim. Quanto foi o jogo? 1 a 0, o gol de Antrim. Jogou demais. Primeiro tempo, acho que foi uma das melhores partidas que ele fez no São Paulo nos últimos tempos. Foi a de hoje. O Daniel Alves acima da média hoje. A defesa consistente. O Anfran não perdeu nenhuma bola. Ainda apoiou quando foi necessário lá no Anfran também. Ele deixou... O Anfran lateral é segurança e permite que o Daniel Alves jogue à vontade. À vontade. Olha, eu vou fazer uma outra minha culpa. Gostei do Diniz quase todo o tempo. É, cara. Gostei da escalação. O Daniel Alves jogou de Vizieiro. O Anfran lateral. Gostei da movimentação do time. Só que eu achei assim, Diniz, o jogo tem três substituições, certo? Uma, duas, três. Faça as três. Faça as três? Com certeza. Então, no final, ele fez a segunda quase no final. Quase, quase, quase o Vasco empate, porque o time estava pregado. Aí, eu acho que a gente tem que fazer a ressalta. O jogador que está destuando completa, 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 muito menos, o Pabllo. Pabllo. Mas destuando demais. Tem uma coisa curiosa quando você está no estádio que você vê. O Pabllo, ele nunca está no lugar que ele deveria estar na jogada. Então, tem um cruzamento na área, ele está fora da área. Tem um cruzamento, tem um passe para o lado, ele está dentro da área. É impressionante. O tempo todo longe do que está acontecendo. O ponto centroavante, isso é imortal. É, é imortal. E aí, era a substituição que eu acho que o Divino ia fazer no final. O Olho e o Daniel, para mastigar um pouco a saída de bola do Vasco no final das trotas. O que mais? Vamos lá. O principal objetivo hoje foi alcançado. Era a vitória. Garantir os três pontos. E manter a diferença do nosso arco rival de quatro pontos. Agora, vamos no sul buscar um ponto lá. Garantir a nossa classificação para a fase de grupo da Libertadores, que é o principal objetivo do São Paulo de Futebol da Lula. Com o Pablo do Sul, Pablo, no sul. No sul? É. Com o Pablo. Com o Pablo. Mas o gol da vitória ou eventual empate lá no sul, será do Vitor Boeira. Última coisa. Não, tem que ser uma coisa antes da sua última coisa. A gente está aqui no Souza porque tem uma coisa assim. Nós, sobretudo eu, sou opositor ao Diniz. Acho que ele hoje teve uma sobrevida importante. Faltam três partidos para ele tentar justificar a permanência do São Paulo no ano que vem. O Sol refando o Lucha. O Lucha estava aqui. Era um jogo crucial para o Lucha. Se o Lucha ganha do São Paulo aqui, ele coloca uma interrogação na cabeça de todo mundo. Tem razão. Mas o Vasco foi valente, mas o Lucha não ganhou. Não ganhou. Eu acho que perdeu. Sério, o futebol tem alguns detalhes. O Lucha em Burro hoje pode ter perdido a chance de dirigir o São Paulo em 2020. Bom ponto, Deus. Pode ter perdido a chance. Se ele ganha do São Paulo, ele coloca uma interrogação na cabeça de todo mundo. Última coisa da minha parte é, esse time precisa ser um pouco mais brigão. Precisa reclamar com o juiz. O juiz fez o jogo do Vasco o tempo todo. Ficou ali, ficou aqui. O Vasco reclamava e o juiz atendia. E o São Paulo tem um cara para reclamar. Reclame mais. O Vasco é o time que mais apita o jogo no campeonato. Quem tem mais príncipe já falou no campeonato? O Vasco. Você acha que quer pela casa? Não. É porque os caras ficam assim. O São Paulo precisa ter essa malícia. Quando estiver à frente do placar, o resultado está a nosso favor. Por que se desesperar? Quem corre contra o tempo são eles. Show de bola. Parabéns ao time do São Paulo, ao Diniz. Hoje ganhou a sobrevida. Porque se perde a torcida e ia pedir, o povo é show. E ia pedir? Não ia pedir? Ia. Vem cá. Então agora para a gente fazer a rodada final. O Diniz em 2020 depende dos três jogos ou vocês já dão crédito? Depende dos três jogos da classificação para a fase de grupos ou vocês acham que já está encaminhada pelo Anéis? Acho que depois da vitória de hoje está encaminhada. Ah, não sei o que ele faça muita coisa errada a partir de agora. Eu acredito que ele ganhou a sobrevida. E esses três jogos restantes do final do Campeonato Brasileiro, se ele fizesse a partida que foi feita hoje no Morumbi com intensidade, sufocar o adversário, não deixar o time à vontade dentro de campo, eu acho que tem tudo para fazer uma nova história no São Paulo. O que é isso? O que é isso, Sousa? O que é isso? 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 Eu sou obrigado a fazer minha meia-culpa. Então, geral, eu acho que hoje foi 1x0 para o São Paulo, para o Daniel Almes, e para o Diniz. Os caras deram uma... e precisavam dar uma resposta, acho que deram. Foi por pouco, mas deram uma resposta. E como diz o Sousa, os três pontos valem tanta coisa no futebol que os caras vão... Agora só posso registrar uma última coisa? Juro que eu vou falar uma última coisa. Fala, viu? A homenagem, entre aspas, da diretoria do São Paulo pelo Cilinho, aquele que faleceu hoje, que é uma piada. Uma piada. O Cilinho aqui, isso é do Morumbi, o Cilinho é um dos caras mais importantes desse estádio aqui, a partir da década de 80. Ele foi homenageado com um minuto de silêncio, o placar mal anunciou, junto com o Gugu. É brincadeira. É brincadeira. É brincadeira. E a diretoria do São Paulo não fez nenhum contexto, nem quem é novo não sabe quem foi o Cilinho. E acho que isso reflete o que é a gestão Leper. Uma homenagem pífia para um dos caras mais importantes da história do São Paulo, o Tassil, que disse que amargo ou o Cilinho. O Cilinho e o Floreca, os maiores times da história do São Paulo, era o time do Cilinho. E para finalizar, vamos se inscrever no canal, deixar seu like e estamos aí a qualquer momento de volta. Valeu!